Vovó Bila, quantos anos você tem? Será que ela vai responder pra gente? Não sei, né? Vamos cantar parabéns pra ela? Sim. Em inglês? Parabéns pra você. Nessa data querida, Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Vovó Bila. Happy birthday to you. Beijo e abraço. Beijo e abraço pra todo mundo.